Alô minha gente! Jogando no álcool, com som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato, coração em pedaços Compreenda por favor, o meu amor me deixou Essa aqui é pra todos os corações apaixonados Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando com o volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no álcool Com som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato, coração em pedaços Compreenda por favor, o meu amor me afogando no álcool Com som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato, coração em pedaços Compreenda por favor, o meu amor me deixou Essa daqui vai pro meu amigo Paulinho PJ da Cabra dos Sonhos Eu tive uma grande ideia Fiz aliança, o abridor Oh, 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 agora eu tô solteira, tô Oh, 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 fiz aliança, o abridor Oh, 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 agora eu tô solteira, tô Oh, 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 fiz aliança, o abridor Mas quem sorriu na minha ainda vai chorar na minha volta Volto pra beber, eu bebo porque é mata foda E antes do som do que não apaixonado Eu abro a tampa da garrafa com a aliança para o lado Durmi desejos mal, mas eu te desejo bem Aqui nessa vida cada um vale o que tem No fim do nosso casamento chorando e sentindo Eu tive uma grande ideia Fiz aliança, o abridor Oh, 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 agora eu tô solteira, tô Oh, 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 fiz aliança, o abridor Oh, 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 agora eu tô solteira, tô Oh, 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 fiz aliança, o abridor Bora meu querido Paulinho do Verdurão Tudo em frutas e verduras Isso aqui é Edna Soares Mas quem sorriu na minha ainda vai chorar na minha volta Volto pra beber, eu bebo porque é mata foda Pra beber, eu bebo porque é mata foda Quem antes do som do que não apaixonado Eu abro a tampa da garrafa com a aliança para o lado Durmi desejos mal, mas eu te desejo bem Aqui nessa vida cada um vale o que tem No fim do nosso casamento chorando e sentindo Eu tive uma grande ideia Fiz aliança, o abridor Oh, 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 agora eu tô solteira, tô Oh, 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 fiz aliança, o abridor Oh, 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 agora eu tô solteira, tô Oh, 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 fiz aliança, o abridor Oh, 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 agora eu tô solteira, tô Oh, 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 fiz aliança, o abridor Oh, 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 agora eu tô solteira, eu tô Oh, 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 fiz aliança, eu abri, eu tô Bora minha amiga Suzana Cabeleira Essa é top Mais um dos corações apaixonados Se é pra falar de amor, a gente fala Se uma canção me lembrar, troque o CD, não ouça mais Se o perfume me recordar, troque de marca, não use mais Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Para minha amiga Micaela e Agra, aquele beijo Se algum lugar me lembrar, troque de rota, não passe lá Se o filme me recordar, troque o canal, é só desligar Já que me trocou por um outro alguém Substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me enxergar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração E essa aqui vai especialmente Para minha pequenininha Erika L, meu amor, essa vai pra você A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu quem apanha ela chora Sempre rola um ODR De uma amiga fofoqueira Falando na minha vida Cheia de senhora nem beira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorra Se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não me enxergar Ela me conheceu, cachorra Se apaixonou por mim assim Eu a pronta, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama Eu sou um vagabundo Eu a pronta, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama Eu sou um vagabundo Aquele almoço especial pra espetinho do caminho Tamo junto, meu filho A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu quem apanha ela chora Sempre rola um ODR De uma amiga fofoqueira Falando na minha vida Cheia de senhora nem beira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorra Se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorra Se apaixonou por mim assim Eu a pronta, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama Eu sou um vagabundo Eu a pronta, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama Eu sou um vagabundo Mais uma pra maltratar os corações Sabe Nosso problema é igualdade Já estamos conscientes Que por mais que a gente tente Não dá certo Mas quem sabe o certo é assim Lembra de como tudo era perfeito Mas assim é todo o começo A gente esconde os defeitos Até se conhecer melhor O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão E reatamos nossa exilação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra, sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra, sem lógica Porque esse amor tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão E reatamos nossa exilação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra, sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra, sem lógica Mais uma Mais uma Vem, vem Game Não né A gente se dá tão bem Mão pra frente Te Cheer hici Eu tô limpando você da Minha Vida Eu tô limpando você da Minha Vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente Te Cheer hici Eu tô limpando você da Minha Vida Eu tô limpando você da Minha Vida Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas pra volta que o mundo dá Palmas pra volta que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, você veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão e um detergente Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim? Mão pra frente, gira, gira Eu tô livrando você da minha vida Eu tô livrando você da minha vida Quem me vê dançando assim? Mão pra frente, gira, gira Eu tô livrando você da minha vida Eu tô livrando você da minha vida Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, palmas pra volta que o mundo dá Ah, palmas pra volta que o mundo dá Ah, já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, você veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão e um detergente Pra detetizar você pra sempre Quem me vê dançando assim? Mão pra frente, gira, gira Eu tô livrando você da minha vida Eu tô livrando você da minha vida Quem me vê dançando assim? Mão pra frente, gira, gira Eu tô livrando você da minha vida Eu tô livrando você da minha vida Quem me vê dançando assim? Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Oficina Eric Motos, tá conosco também Aquele abraço Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos, na balada Eu tomando sorvete e eles tomando cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber, tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, tava ficando doido Bora beber, tô solteiro de novo Vamos embora meu povo, é um atrás da outra Se é sucesso, se é sucesso, a gente faz Eu comecei a namorar Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos, na balada Eu tomando sorvete e eles tomando cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber, tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, tava ficando doido Bora beber, tô solteiro de novo Isso aqui é Edna Soares Swing da Negona Cala comigo, vem! É ainda mais uma pra apaixonar os corações Essa daqui vai especialmente para o meu amigo, a Fábio Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dona mais de nada Nem do meu coração Nesse portão com o tamanho do estrago Só esperou vir a união instável Pra me mandar a intimação Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juízo é que ainda amo essa bandida Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juízo é que ainda amo essa bandida Um beijo todo especial para o meu querido William Farias Saudades de você Volte logo meu filho Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dona mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união instável Pra me mandar a intimação Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juízo é que ainda amo essa bandida Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juízo é que ainda amo essa bandida Isso aqui é Edna Soares O swing da Negona Chega junto, olha comigo Vem, vem Sucesso! E essa aqui é a cara de todas as mulheres Simbora meninas Bonito Que bonito, hein Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Eu tenho a honra e o prazer de chamar pra cantar comigo Que decepção Tome aqui os cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Cheiro, minha linda, Edna Soares Sucesso pra você, parceira Edna Soares Sucesso pra você, parceira Buta eira Leon e o microfone Eu tenho o coração de ninguém